Hoje você vai conhecer São Francisco de Paula no Rio Grande do Sul. São Francisco de Paula é um paraíso da Serra Gaúcha que você precisa se sentir culpado de não ter conhecido antes. É uma cidade pacata de 20 mil habitantes, um lugar perfeito para quem procura descansar, curtir a natureza ou conhecer a cultura serrana. É próxima dos lugares mais conhecidos da região e além de tudo tem umas peculiaridades bem interessantes. Fica comigo que eu te explico tudo isso e muito mais. Oi pessoas, eu Zing aqui. São Francisco de Paula, popular São Chico, é uma cidade da região dos Campos de Cima da Serra Gaúcha que fica a pouco mais de 900 metros de altitude para os turistas que vão para Gramada e Canela e também para os cânions de Camparado Sul. A cidade fica coladinha ali e muitas vezes acaba sendo esquecida por muitos, o que é uma pena e você vai descobrir aos poucos nesse vídeo. Mas, ao contrário das cidades vizinhas, São Chico não tem seu forte econômico no turismo. A cidade produz principalmente batatas inglesas e alho, além de ter um grande plantio de pinos e eucaliptos e também atua na produção pecuária. Bem, até aqui provavelmente você já sabia tudo isso que eu falei sobre a cidade, mas o que eu vou falar agora vai ser novidade para todo mundo, menos para quem vive em São Chico. Por lá o pessoal vive de uma forma, digamos que calma. Apesar de não ser tão procurada pelos turistas, isso tem uma vantagem em ser igual. Paz e silêncio. São Chico é aquele lugar pequeno que a igreja faz anúncios nos alto-falantes, que as pessoas se juntam para tomar um mate a qualquer hora do dia. Que alguns passeiam a cavalo no centro da cidade e depois amarram os bichos em qualquer canto, como se estivessem estacionando ele. Está na cidade é saber que a qualquer hora vai passar um caminhão cheio de toras em cima para ficar te lembrando daquela cena de premonição. Que a terceira idade adora se reunir na rodoviária toda santa manhã para tomar um cafezão. Que todo mundo sabe cantar o hino da cidade de core salteado, não por menos a obra dos irmãos Bertucci. Então eles fazem questão de saber, já que São Chico é uma cidade bem galvéria. E pelo fato da cidade ser pequena, muitos chamam São Chico de São Fuxico. E eu acho que eu nem preciso explicar o porquê. Aliás, uma curiosidade bem curiosa para um lugar pacato como esse. Lá, uma certa vez, o prefeito estocou comida e se preparou para o fim do mundo. Não me peçam para explicar isso. São Chico é bem peculiar, meus queridos. Por lá ainda rola o famoso Ronco do Bugio, que é a festa mais antiga da cidade com um festival de música regional serrana. E também o carnaval que tem alguns desfiles, mas que todo mundo só vai para bambear as pernas por causa do shopping. Agora, se tu quer um clima mais faroeste, São Chico proporciona também lá no distrito de Casos da Ferreira. E esse lugar, sim, é algo a parte mesmo. E agora eu vou te provar que tu já conhece São Francisco de Paula, mesmo sem ter entrado em São Francisco de Paula alguma vez na sua vida. Sabe a série Desalma? Teve cenas gravadas na cidade. Sabe o Café Tainhas, que todo gaúcho da serra para no caminho que vai para a praia? Bem, fica em São Francisco de Paula também. E falando brevemente agora da história desse pedação de planeta, São Chico foi fundado em 7 de janeiro de 1913. Essa região era caminho dos tropeiros que saiam do Rio Grande do Sul rumo a São Paulo. Mas um desses caminhos eventualmente foi melhorado e começou a levar esses tropeiros para então cima de Serra do Viamão, que também se chamou Caágua e que mais tarde virou São Francisco de Paula. O primeiro povoamento se iniciou após a doação de algumas terras por parte de Pedro da Silva Chaves. Então fizeram ali uma igreja e mais tarde o donatário deu o nome a ela de São Francisco de Paula, a quem ele era devolto. Em 1809 esse povoado passou a fazer parte de Santo Antônio da Patrulha. Então em 1858 virou uma freguesia chamada Cima da Serra. Depois em 1878 veio o município de São Francisco de Paula de Cima da Serra. O problema foi que em 1889 a cidade foi extinta e anexaram ela a atual Taquara. Por sorte, no mesmo ano reconstituíram São Chico, mas três anos depois, em 1892, eles seguiram de novo para anexar a Taquara e foi só em 1903 que São Francisco de Paula de Cima da Serra vingou. A parte do Cima da Serra só foi removida ali por 1903. E aqui uma curiosidade histórica para os que habitam a região. A cidade de São Marcos e os distritos de Caxias do Sul de Fazenda Souza, Jala Seca, Vila Oliva e Criúva, eram o território de São Francisco de Paula até 1940, assim como Cambará do Sul foi até 63 e Jaquirana até 87. Hoje, resta ainda um baita pedaço de chão com mais de 20 mil habitantes e muitos atrativos para ninguém cansar. Vamos falar sobre isso agora. São Chico é um lugar que esbanja a natureza, se ninguém ainda te falou. São diversos os pinheirais, os campos extensos, as nascentes e as cachoeiras que existem por lá. Digamos que a cidade é perfeita para quem busca um refúgio e de quebra gosta de apreciar as paisagens mais incríveis da Serra da Uxa. Apesar de não ser o carro-chefe da cidade, o turismo se destaca muito por lá, mas de uma maneira bem diferente do que você está acostumado a ver nas vizinhas Gramado e Canela. Por lá, é crucial conhecer os produtos coloniais da cidade, comer uma carne assada, uma paçoca de pinhão, o famoso queijo serrano, que é um patrimônio cultural e material da cidade, o charque, o carreteiro, o galeto, o feijão mexido e vários outros especialistas que só um serrano vai saber oferecer. Aliás, é assim que se chama quem nasce lá, serrano. Então, mas falando sobre os lugares, talvez o grande carcão postal de São Chico seja o incrível Lago São Bernardo. E chamar de incrível não é exagero, porque esse é um lugar indescritível. O lago fica bem na parte urbana, no centro da cidade. Se você tiver a sorte de visitá-lo no outono, nem preciso dizer que a experiência vai ser 200 vezes mais interessante. Ao total, o lago tem uma circunferência de quase 2 km, além de 8 vertentes naturais. É ali que basicamente todo mundo se encontra em algum momento do dia. Logo ali perto também fica o Hotel Cavalinho Branco, que nasceu para ser um cassino, mas que é só um hotel. Não se anima muito. Mas fora o lago, São Chico tem ainda o Parque das Oito Cachoeiras, que fica a meros 8 km do centro da cidade, que conta com 8 cachoeiras. Com trilhas bem sinalizadas, perfeitas para todo mundo e coisa errada. Também a livraria Miragem, que é tudo o que você imagina que todas as livrarias deveriam ser. Esse lugar é coisa de cinema. Era só para vender livros lá, mas eles foram além e hoje é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. São 3 andares e em cada um há um espaço exclusivo diferente. Fazer uma foto ali fica bonita até usando câmera ruim. Vai por mim. Outro lugar é o Parque da Cachoeira e a Ponte de Ferro do Passo do Inferno. E aqui é uma história legal. Antes de 1910, o pessoal que tentava atravessar o rio tinha muita dificuldade e por isso chamavam esse trecho de Passador do Inferno. Infelizmente, era o único acesso para passar a cavalo até a região da atual Canel. Para se ter uma ideia, alguns desníveis desse rio chegavam a até 400 metros. Então dá para entender o porquê do nome que deram. Então ali por 1932 iniciaram a construção da Ponte de Ferro e tudo foi resolvido. Ela tem dois pilares de sustentação feitos em pedras assentadas e a estrutura metálica veio da Alemanha. São 74 metros de vão e suporta até 50 toneladas. Cara, caso queira saber. Seguindo, a cidade ainda aponta com alguns monumentos bem interessantes também, como é o caso do monumento em homenagem aos tropeiros, que é uma forma de reconhecimento aos que iniciaram o povoamento de São Chico. Também o monumento ao carreteiro. O monumento da Cuia. O monumento do Negrinho do Pastoreio, que é uma homenagem a uma das principais lendas do folclore gaúcho. O Parque das Cascatas, um lugar surreal em meio à natureza e que muita gente vai acampar ou dormir naqueles chalés e que acaba sendo um dos melhores destinos da Serra Gaúcha, minha opinião. A Igreja Matriz São Francisco de Paula, com um baita conjunto de vitrais aqui na frente dela. Está localizada uma imagem do padroeiro da cidade feita com materiais recicláveis. A Barragem do Blang, um lugar que muita gente vai para curtir o pôr do sol e as vistas que só quem vai lá conhece. A Barragem da Divisa, que é o outro lugar bacana para ver o sol se pôr e também para acampar. A Barragem do Salto, com uma área de lazer bem modesta e paisagens interessantes. A Floresta Nacional de São Francisco de Paula, conservada pelo ICMBio e cheia de animais nativos e incontáveis aralcárias, tudo bem? A Reserva Ecológica Terra do Sempre, cheia de trilhas, cachoeiras e muito mato, porque mato é bom, né? Ali dá para acampar, pescar e até se aventurar nos esportes náuticos. Também a Fazenda da Cria, o Parque de Flores Mater, inaugurado em 2021, com 30 jardins e mais de 300 espécies de flores, o Parque Municipal da Ronda, a incomparável Pousada do Engenho, que eu já tive o prazer de conhecer e que digo que é a melhor pousada da Serra Gaúcha. Fácil, fácil. O Tedesco Eco Park, o São Chico Eco Village, o Divisa Eco Lodge, o Hotel Veraneio Ampel, o Passo da Ilha, que é uma passagem pelo rio Tainhas, sem pontes, e o Vale dos Falcões. Só antes de finalizar, lembre-se, se algum dia for conhecer esse paraíso, procure saber se está rolando na cidade a Festa do Pinhão ou a Colheita da Marcela, porque você vai ter uma experiência ainda mais imersiva na cultura local de São Francisco de Paula. Bem, e a gente deu por hoje, né? Se gostaram do vídeo, façam sua parte, mandem ele adiante, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like caprichado nesse vídeo, porque não é fácil fazer essas pesquisas aí, tá bom? Se não gostaram do vídeo, chegam tão longe pra quê? Fui.